Tem tantas engenocas que quero testar no terreno. Por exemplo, o abraço insuflável. É uma espécie de aparelho de proteção pessoal que tenho desenvolvido. Olá, neste novo filme Armados em Espeões, eu sou o Walter, o jovem cientista, e vou ajudar o Lance a travar o malvado Killian. Vocês não podem perder. Nos cinemas. Tchau.